Olá, agorinha do tubinho, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou jogar Minecraft no Xbox 360, tá galera? Eu ainda tenho o meu Playstation 4, mas na casa da minha avó e do meu avô eu tenho o Xbox 360. Olha o controle dele. Mais longe. Aqui, ó galera. Então, bora lá jogar Minecraft. Aqui são os avatares. Tem vários avatares. E da minha mãe, do meu pai, do meu primo, da minha gata, de mim e do meu gato. Esse aqui é o meu. Nós vamos ir nele. Assim, galera, eu prefiro o Playstation 4. Mas de avatar, com certeza o Xbox 360 ganha. Prefiro o avatar de Xbox 360. 360. Carregando. Ó, galera, já iniciei aqui. E vou começar. Mojang. Não sei o que que é. Carrega rápida. Jogar. Fiz aí. Ó, galera, eu vou ir nesse mundo aqui já. Prontinho. Novo mundo. Tá um mundo com o que eu queria, não sei porque é novo no mundo. Não tinha nada de ideia. Eu tava com praça, mas é, ah, é novo mundo mesmo. Já tava treinando, por isso que vamos gerar novamente. Agora, agora tem creepers, tá? Mas eu não quero ir pra uma cidade, ficar em uma casa. Eu quero, é, procurar a cidade também, conhecer as casas. Só que eu não quero ficar aqui. Eu não quero, eu não quero ficar em casa. Tudo bem, meus creepers me pegarem. Eles não vão conseguir, eu acho. Não. Porque não, acho que não dá pra matar creepers. Se der, eu não sei, eu não sei. Mas eu queria matar creeper um dia. Eu ia me sentir muito profissional, galera. Mas eu nem sei se dá. Ah, galera. Ah, não. Ah, zumbi, zumbi, galera. E o cara do é que fecha. Mas eu fujo deles. Ah, galera. For, for, ó. For, for, for. Pronto, peguei for. For, uma espada de for. Ela é muito boa, mas ela não deveria doar nada. É... Ela não deveria doar nada. E eu voar nada, voar nada, o que é isso parece um gato, um gato galáctico, não importa, só sei que eu quero, ah galera, perdi, bora gerar novamente aqui, eu tava quase saindo da neve, que eu prefiro calor, então bora sair da neve, baú? Sai logo, aí, aí, muita coisa, galera, olha, tem um baú que não serve pra nada, maçã pra comer, machado de madeira, bora bater um pouco, ou vareta, eu vou usar vareta que não importa, ou machado de madeira, vareta, vai, deixa eu tentar matar aquele pro caminhão, tem o vareta, Tá por fome, tá por fome, então bora fingir que não importa, vamos deixar os pecos viver, as vacas, vamos deixar eles viver, vamos atragir coisas, coisas como essas espadas bem potentes, melhor do que for, né galera? Mas ali tem flor, aí eu vou pegar, com certeza que eu quero encher, antes eu não consegui encher nem isso, de coisa, agora eu já tenho duas flores, uma coisa eu já encho tudo aqui, ó, minhas coisas, espadas, atenção, aí pegar mais, aí pra pegar mais, eu não sei, bora quebrar? Olha, o que eu fiz bastante, pena que eu não sei fazer casa, galera, ficou de manhã, bum, oxi, olha o som ali, galera, então, bora lá, né, bora sair dessa cidade, vila, não, não a vila, não me diga o que é vila, se for vila, é sério, se não for, quebra-se em videogame, brincadeira, não sabia que era vila mesmo, bora lá pra vila, tem que nadar um pouco, eu acho, bora nadar, né? Oh, nem vi, eu já enchi tudo, e super mentes, espadas, assim, mas eu queria pegar cana ali, ela é boa, mais do que um negócio aí de terra, um cubo, mas eu não, mas, mas, a vila é lá do outro lado, mas deixa pra lá, só se eu deixar cana facilmente, eu uso ela, Ah, não, 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 galera, é sério, não, 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 não pode ser, não me diga que aquilo não era uma vila, mas eu não vou quebrar o controle, não, tá, galera, se não, como vila, parece árvore, Olha o canal ali, essa é essa fixação, galera, se vocês gostarem muito, eu podia até fazer um vídeo, vídeo jogando, é, ó, tirei o bloco, oxe, cadê, onde que vai, sei onde que vai, Esse é o meu primo, que um dia conseguiu, ó, comprar esse negócio, pra ter mais, pois, é um lugar que eu não sei, Galera, como tá falando, se vocês curtirem, eu posso gravar um vídeo dando dicas depois, eu prefiro Fortnite, né, galera, mas, Já que não tenho aqui no Xbox 360, se não tiver, eu não tenho, mas, só no meu videogame, Playstation 4, se não tiver, é paciência, agora chegou aqui e tem, mas no Playstation 4 eu não tenho Xbox, mas eu quero, galera, O que que eu faço, galera, se eu quero, eu, sei lá, galera, infelizmente o vídeo vai acabar daqui a pouco, Porque o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou ir lá naquela ilha, pegar um cacto e acho que vai acabar o vídeo, tá? Um minutinho, galera, aproveitem bem esses últimos minutos de vídeo. Mas que eu ia mostrar, existe, né, galera, sei lá, não existe, não, galera, deixa pra lá, peraí que eu ainda vou na vila, tá? Eu vou na vila e quando, daqui o vídeo já está acabando, eu tô falando pra vocês aproveitarem, porque eu vou ir na vila antes. Eu não acredito, galera, que eu achei uma vila, bora quebrar cacto, galera, por que eu tô falando só bora pegar cacto, Bora pegar não sei o que lá, bora pegar não sei o que lá, bora parar de falar agora. Nossa, eu tava no mar, pensei que era a vila de cachorro. Bora correr, bora correr, bora correr, bora correr, bora correr, bora correr. Vamos usar um pouco a pastora, valeta. Então vamos nessa casa. Opa, a vila, 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 a vila e eu estou aqui pra... Eu odeio esses caras. Tá chegando no fim já? Tá. Galera, tá chegando no fim, fez noite, mas... Essa casa aqui é minha agora. Deixa eu entrar na minha casa. Olha. Vamos ver aqui. Vocês não têm casa não? Só fica aí, eu odeio vocês. Esses caras chatinhos aí, gente, eles só ficam na minha casa. Estão vindo aqui nas casas. Você é um chato também. Esses bonecos... Ó, toda casa tem um. Vocês são chatos, hein? Quebrei a janela. Primeira vez que eu joguei essa quebrava as coisas. É sério. Eu dava... Eu dou 20 reais pra esse boneco. Se ele parar de... Já invadir minha casa, ó. Peguei a colocada pra mim. Licença. Licença. Obrigado. Olha a minha casa, que top. Ó, galera. Tem nenhum bonequinho. Nem minha casa era uma, nem outra. Ah, não. Parece que houve um... Ah, que bom. Parece que um daqueles caras estava entrando na minha casa. Ó, galera. Dá uma olhada aqui no mundo. Que maneira viva. E agora, pra acabar o vídeo, eu vou pro anagrama. Pera aí, galera. Deixa eu quebrar... Eu vou quebrar essa cerda antes. Bora pro anagrama. E bora perder vidas agora. Porque acabou o vídeo, praticamente. Sabe como que eu vou fazer? Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. Pô, não, 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 não. Ó, galera. Como tá acabando o vídeo. Olha que maneiro que eu tô fazendo. Adeus, galera. Esse foi o vídeo. Agora. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E tchau. E compartilhem. E abate o sininho de notificação. Agora tchau.